Eu sou o Tio Petisco e hoje eu vim falar sobre um assunto muito polêmico, mas eu achei muito importante eu vim dar minha opinião e explicar um pouquinho para vocês sobre a leishmaniose. Então se você curte esse tipo de assunto, já deixa aquela curtida, já comenta, compartilha, se inscreva, toca o sininho que é muito importante para você ser notificado no canal. Todo domingo a 10 horas amanhã tem vídeo novo sobre os comentários de vocês, sobre as coisas que acontecem no dia a dia. Então é muito importante a gente ter esse bate-papo. O que aconteceu? Essa semana veio uma cliente, uma doutora, querendo que eu fizesse creche com um cachorrinho que tem leishmaniose. Primeira coisa, quando eu fui atender normal, sem saber que tinha leish, quando a gente começou a perguntar, fechou a beleza, vou perguntar sobre as coisas, como que é o cachorro, se ele tem restrição, se não tem, ela falou da leish. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, gente, eu como empresa, como centro de treinamento, não tenho opção a não ser não aceitar o cachorro. Por quê? Eu preciso seguir a norma das zoonoses. Eu comecei a explicar, primeiro ela falou, ah, é um pouco de preconceito, não sei o que, eu falei, não, eu não estou dando a minha opinião particular do tipo petisco. Eu estou fazendo o que a regra me manda fazer. Eu não posso receber esse tipo de cachorro, eu não tenho, não sou uma clínica veterinária para tratamento ou para eutanásia, eu simplesmente tenho que treinar os cães aqui. Agora, nesse vídeo, eu vou dar a minha opinião pessoal do tipo petisco. E eu preparei aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu estou do lado do berço da Liz. E eu acho que é muito importante isso, e eu gostaria de ser simbólico nisso, para a gente entender. A leishmaniose, ela é endêmica aqui em Bauru, ou seja, está alastrada aqui na minha cidade. E ela é alastrada desse jeito, os cachorros sofrem desse jeito, porque as pessoas não fazem o que as onosas pedem, que infelizmente é sacrificar. Ah, você é a favor de sacrificar o cachorrinho? Tio, tia, imagina se eu coloco um cachorro aqui e a leishmaniose passa para a minha filha. Não tem cura para o humano, não tem cura para o cachorro. Só que para chegar no humano, a leish precisa passar pelo cachorro. Ou seja, a primeira etapa, ela já passou. O mosquito precisa picar o cachorro, depois do cachorro picar um outro mosquito, picar o ser humano. Precisa desse intermédio do cachorro. Não existe vacina ainda, a gente pode brigar por vacina, ou por outra cura, de repente. Pode ter um movimento para isso, beleza. Mas não adianta propagar a doença, porque hoje em dia, quando você mantém um cachorro na sua casa com leish, você propaga a doença. E as pessoas vão falar, ah, não, mas tem cura. Eu não vou expor, lógico, a cliente, mas todo mundo que fala que tem cura, fala, tem cura, só tem que. Esse só tem que muda tudo. Porque ela tem que tomar remédio, ela tem que ficar tomando controle de mosquito, ela tem que fazer um monte, uma série de controles. Inclusive, por exemplo, 6 horas da tarde, não é para estar um cachorro desse, num lugar aqui, como aqui no meio do mato, que é um lugar aberto, um monte de chacra, que tem mosquito, que tem mosca, por mais que a gente seja maluco da mosca, ficou todo matando aquilo lá, o pessoal até tira sarro de mim aqui. Mas existe esse cachorro nessa hora, se você tem um tratamento adequado, ele tem que estar no lugar, telado. Não é só a coleira, a coleira é uma das coisas. Mas quando a pessoa fala que o cachorro tem tratamento, que está curado, mas tem que pôr coleira, mas tem que tomar um remédio todo dia, mas tem que tomar um remédio uma vez por mês, não é tratamento, não é cura, na verdade. O que você faz, você diminui o vírus num nível muito baixo. Eu não vou pôr uma bebê de 8 meses em risco. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, sabe? Quando a gente vira pai, muda umas coisas na nossa cabeça, muda bastante coisa. Quando a gente vira pai, vira mãe, e às vezes as pessoas estão esquecendo disso. Porque de repente você não é pai ainda, não tem um filho, não tem um filho, mas sua mãe mora com você. Seu avô mora com você. Você quer que a sua mãe pegue a leishmaniose? A que preço? Entende? E é difícil colocar preço na vida de um cachorro, né? Eu entendo isso. Eles fazem parte da nossa família. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado é um assunto polêmico. E eu entendo quem quer cuidar e que ele... Mas precisa respeitar também quem não quer. E eu acho que essas pessoas que querem cuidar, elas precisam lutar por um remédio melhor, por uma cura melhor, e não por não sacrificar. Porque, infelizmente, Bauru está perdido, perdido de leishmaniose. Não é de hoje, é de anos, que está por conta de gente... Falar, tem cura, tem cura, tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Você pesquisa na internet, um monte de gente falando, ah, tem cura. Não tem, gente. É paliativo. Pala e ativo. Mas o centro de zoonoses manda que o melhor para você conseguir chegar num nível que você não tenha mais leishmaniose é sacrificar. Entende que é assim. Qual que é a intenção? É diminuir o número de cachorro para parar de ter cachorro com leishmaniose, né? Para diminuir o número de cachorros que vão ser infectados. Porque aquele cachorro continua transmitindo. Continua transmitindo. Então se você pega seu cachorrinho ali e mantém ele, ele vai transmitir um mosquito que pode picar para 3, 4, 5 outros cachorros. Seu cachorro foi infectado porque outras pessoas não sacrificaram, não fizeram o que tinha que ser feito. Eu sei que dói falar isso. Eu sei que é ruim falar isso. Mas é uma verdade. E para e pensa que você pode estar infectando a sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu avô, sua avó, seu irmão, sua irmã, sua esposa, seu esposo. Então, é só uma coisa para refletir, para pensar. Bauru está perdido. Essa época agora é chuva e sol. Meu, alastra. Alastra. Porque ninguém, por mais que faça isso, não pega 5, 6 horas, está vindo muito mosquito e vou por dentro de um quarto hotelado. Ninguém tem essa estrutura para fazer isso. Só que acha que está fazendo certo. Então, toma cuidado. Fica um aviso aqui muito importante. Pesquisem mais sobre isso. Lutem para cobrar das autoridades para ter um tratamento melhor. Para investirem nisso. Mas não para deixar o cachorro transmitido para outras pessoas. E as pessoas estão divulgando mentira. Está divulgando um monte de mentira porque está agindo com o coração e não com a cabeça. Quem paga o preço é seu filho, sua filha, seu pai, seu avô, sua avó, sua mãe, todo mundo da sua família e seu cachorro. Porque se você tem um cachorro infectado, o outro cachorro, o outro cachorro, o cachorro do vizinho. Então, se você gosta tanto de cachorro, mas, ah, eu gosto quando é o meu cachorro, mas quando o outro cachorro for infectado, ele não tem problema. É duro fazer a nossa parte, né? É duro fazer a nossa parte, mas é muito importante. Valeu? Gente, desculpa o assunto, mas é precisa, é preciso fazer isso. Tá? Nunca deixaria a minha bochechinha que corria esse risco. Infelizmente, eu zelo demais por ela para poder deixar fazer isso. Tá? Então curta, compartilha, se inscreva, toca o sininho. É muito importante ser notificado dos próximos vídeos. todo domingão, 10 horas da manhã, tem vídeo novo. Valeu? Compartil petisco.